Oi, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô cada dia mais feliz Sabe por que eu tô feliz? Porque o canal tá crescendo E tá crescendo porque vocês estão ajudando eu Vocês estão trazendo mais gente pra cá Eu adoro quando eu vejo a mensagem de vocês falando assim O pai, eu peguei fulano, peguei ficando, fiz se inscrever à força O pai, eu peguei o telefone libertando e se inscrevi sem ele ver É isso mesmo, gente Traga as pessoas aqui pro canal, sequestra o celular deles Faça se inscrever Pra lá e fazer o canal ir crescendo que nem bolo cheio de fermento Hoje eu vim testar aqui essa máscara que veio lá da Europa Cruzou o oceano e tá aqui na minha mão, gente Não é contrabando Ela veio no vídeo que eu vou abrir nas coisas da caixa postal Mas tinha um monte de coisa Eu já testei a máscara de ouro também, ouro puro Vai tá aqui embaixo o link também Mas hoje eu vou testar essa daqui, fubá Tá escrito aqui, ó, que é uma máscara de Pumpkin Eu não sabia o que que era, eu fui procurando na internet, viu É abóbora Nem precisava, né fubá, tem uma abóbora desenhada aqui Mas além da abóbora, tá desenhado canela Tá desenhado também uns cravinho aqui, fubá do céu Cravinho é um negócio que ninguém gosta Nem no rosto, nem no beijinho No rosto a gente espreme, no beijinho a gente pulsa Então eu não sei o que que tá fazendo aqui Mas junto aqui que tá escrito Pumpkin Que tá escrito embaixo Spice Que eu acho que quer dizer que arde a cara Imagina eu sair com a cara ardida aqui do vídeo Mas o importante é o que que ela faz, fubá Que eu não faço ideia do que que ela faça Porque tá escrito tudo em inglês aqui E eu não sei ler inglês E a preguiça de traduzir no Google também, né Mas a gente que é pobre, sofrido na vida Que corre de conta, que não tem força Pra pôr o pé na porta de um dermatologista Vai recusar uma máscara dessa da Europa Mas nunca nesse Brasil, fubá do céu Eu vou testar ela aqui junto com vocês Pra ver o que que ela faz no rosto Se ela funcionar eu conto Se ela queimar eu grito Você tá curioso pra saber o que que essa máscara faz também, fubá? Você tá só aguardando pra ver se vai melhorar meu aspecto? Então espera aí que eu vou testar agora E eu vou contar pra vocês Se for boa, nós já junta dinheiro E manda buscar um caminhão de máscara dessa lá da Europa Quer dizer, caminhão não vem, né? Daí manda buscar um avião cheio E manda jogar tudo em cima da nossa casa Chegou agora aqui Se inscreva, fubá do céu Que isso aqui não é máscara de barro não Isso aqui é vidro da Europa Quem já tá inscrito é só clicar no like aqui E vamos testar essa máscara agora E seja o que Deus quiser Bom, como eu não sei inglês, fubá Aqui tá os passo a passo Mais ou menos um desenhinho, ó Primeiro é uma moezinha passando Depois é uma moezinha que já tá passado Depois é uma moezinha moiada E depois uma moezinha feliz Eu espero que eu fique feliz também Então antes de mais nada Vamos colocar aqui o protetor de cabelo Eu uso uma daquelas calcinhas De diminuir barriga Que eu não tenho aqueles negócios Que as blogueiras passam Mas fica super natural, ó Tão natural pra dar luz do dia Ninguém nem percebe que é uma calcinha Olha, tô parecendo uma freira, né? Daquelas mais jaguara que existem Então eu vou abrir aqui, ó Tem um negócio de mordidinha aqui Eu acho que é por aqui que abre Eu vou puxar bem devagarzinho Que eu não quero estragar Que eu tô com dó Judiação Quando que eu vou ter outra máscara da Europa Na minha vida? Vamos passar um pouquinho aqui na mão pra vocês verem Ela é branquinha Parece bosta de pomba, não parece? Primeiro mais um pouquinho aqui É um cheiro bem suave Cheiro de abóbora não tem Deixa eu passar aqui no rosto Não vou passar uma camada muito grossa, fubá Porque eu quero que essa máscara Dê pra passar pelo menos umas 5 vezes no rosto Tomara que eu fique com pele de gente europeia Você já viram na televisão algum europeia Que a pele é ruim? Então Eles têm a pele boa Deve ser esses cremes que eles passam Passar aqui no queixo Que eu quero queixo de europeia também Parece que tá meio que ardendo, fubá do céu Pior que eu não sei se tá ardendo Porque o produto é ruim Ou se é a minha pele que tá acostumada com pobreza E a hora que passa coisa de gente rica Ela reclama Mas ela vai acostumar com a riqueza à força Passar aqui na bochecha Pra ficar com a bochecha de rico Arrancar o excesso da mão aqui Com a unha Que eu não quero que sobre nada, ó Na beira do zóio E eu tô feliz, gente Se ela tá passando essa máscara Porque agora eu tenho um creminho Que vocês mandaram pra mim Mas antes Como que eu hidratava, cara? Eu arrumava uma manteiga de cacau Conforme eu ia passando na boca Eu já ia espalhando pro resto do rosto, assim Por Deus do céu Já passei manteiga de cacau até no nariz Não tem dinheiro pra comprar hidratando Quer dizer, não tenho ainda, né? Eu tô usando o que vocês mandaram pra mim A máscara de abóbora Eu tava achando que isso daqui Ia ficar amarelo no meu rosto Mas deve ser uma abóbora branca, né? É uma abóbora da Europa Não é uma abóbora Com essas cores de abóbora Que dá em qualquer feira Deve ser uma abóbora branca finíssima Pior que essa vizinha ver Ela vai achar que eu tô passando pasta de dente na cara Jamais ela vai acreditar Que é uma máscara da Europa À vez é máscara de abóbora Porque daí no final da noite A gente vira um príncipe A sorte que eu não tô sentindo arder Não tô sentindo escravinho Não tô sentindo a canela Gente, vocês não viram ainda? Eu fiz uma máscara de argila Que vocês não imaginam Bem que faz pra pele Já fiz uma também com pasta de dente Que foi um desespero Queimou tudo na minha cara Eu uivava pra casa com a cara queimando Tô parecendo aquelas caveiras do México Pronto, passei, gente do céu Ainda sobrou bastante aqui no vidrinho Vidrinho não, nesse negócio aqui, ó Prendei com o meu prendedor de joaninha Bem bonitinho Que aqui acho que dá pra usar mais umas 5 vezes Ainda se Deus quiser Na última nem que seja pra me enregaçar Esse negócio aqui e passar na cara Mas a gente tem que aproveitar Tem que aproveitar, gente Porque não é sempre que a gente que é pobre Tá passando assim uma máscara Por mais que eu não saiba o que ela faz Mas é uma máscara Porque o rico quando ele quer fazer uma hidratação potente no rosto Ele vai na clínica estética Paga caro Passa cremes caríssimos O pobre quer fazer uma hidratação no rosto Ele vai pro fogão Ele já frita um ovo Já frita uma batatinha Que daí o vapor da gordura já sobe, já vai impregnando na pele do pobre Vai engraxando tudo que já hidrata O rico quando quer fazer uma limpeza na pele Ele vai na dermatologista O pobre quer fazer uma limpeza na pele Ele pega um chumaço de algodão Eixo de leite de rosa Vai passando na cara Vai ardendo todos os buracos da espinha A sujeira sai Mas o cheiro de pobre fica O rico quer passar uma máscara revitalizante na cara Ele vai na dermatologista O pobre quer dar uma revitalizada na cara Ele vai na porta do bar Mexe com alguém Leva 2, 3 tapas na cara A banha volta com a cara quente e revitalizada O rico quer rejuvenescer a pele do rosto Ele vai no dermatologista O pobre quer rejuvenescer a pele do rosto Ele tem uma foto com o celular Põe no aplicativo Põe o filtro do talo A cara fica esticada Que some até a expressão Só parece um buraco do zóio e um buraco do nariz Mas se você vê ele na casa Tá que nem um buraco jacê Mas pobre não tá nem aí, né? A boca do rico começa a aparecer o primeiro rachadinho assim Ele passa um nível E é super hidratante de longa duração A boca do pobre A hora que tá desfalecendo de rachadura Tá que nem um carcanhar Ele taca quase um quilo de manteiga de cacau E sai lembendo pro meio da rua E ainda tem coragem Eu ia pro outro pobre e falo assim Ai que gostoso Tem gosto de chocolate A Xuxa tomava banho de Monange E o mais caro que eu já tomei banho É que a água aqui de casa mesmo Que subiu esse mês Então eu tenho que aproveitar esse momento De estar passando essa máscara vinda da Europa Agora aqui tá dizendo Que é pra esperar 15 minutos Que esse negócio do rosto Vou esperar 15 minutos Não, na verdade vou esperar 30 Que não é sempre que eu passo as coisas de rico na cara Vou esperar 30 minutos E já venho aqui pra contar pra vocês o que aconteceu Pronto gente Já se passaram 30 minutos E eu não senti nada de diferente Não coçou Não esquentou Eu passo a mão assim Ela tá bem sequinha Ela não sai Mesmo que passou cal na cara Quem já pintou a casa Sabe o que eu tô falando Eu acho que a minha pele Já tá acostumada com as coisas da Europa Passei o produto da Europa Ela já absorveu Tomara né Bom, vou lá lavar a pele do rosto Vou tirar essa calcinha da cabeça Agora não preciso mais Olha gente Isso aqui com a dor Eu uso isso daqui Quando eu vou fazer o vídeo das peludas Agora então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá lavar o rosto Vou secar bem com a toalha E vou voltar pra contar pra vocês aqui O que que eu senti Espera aí Eu vou lá lavar Já vem Pronto Olha gente do céu Não ficou melhor Parece minha pele Parece que deu uma ribada Até não parece Ó Eu tô sentindo assim Quando eu passo a mão na pele Tá bem massinha Como se eu tivesse passado talco E parece que as marcas A despreção Meus pés de galinha Também deu meio que uma desaparecida Meu bigode chinês sumiu Ó e essas máscaras da Europa É boa viu Então eu acho que foi bom Mas não sei se é só agora né Porque as vezes eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês A máscara só dura 15 minutos A hora que eu desligo a câmera Despenca tudo Mas eu acho que não O cheirinho tá bem gostoso A pele tá macinha E eu acho que foi bom A máscara de abóbora da Europa Não é por causa disso que vocês vão pegar Misturar abóbora com canela E cravo da índia na sua casa e fazer Não é assim Tem que comprar dessa daqui Não sei aonde vocês vão comprar Porque eu por exemplo Já não tenho onde comprar isso aqui Então eu tenho que usar bem aos pouquinhos Uma camada bem fininha toda semana Que é pra continuar tendo a pele assim A minha ficou bonita Fubá Se você não tem como comprar essa daqui Não tem problema Tem uma playlist aqui embaixo Só de receita caseira E tem umas que deixa a pele da gente Olha que é uma seda Pele de gente rica Dá uma fuçada lá Que já tem umas coisas caseiras De passar no rosto Que fica tão gostoso Quanto essa daqui Aliás é de argila Acho que fica melhor que isso daqui Viu Dê uma olhada na playlist Uma coisa muito importante Continue chamando gente Pra vir aqui pro canal Tá bom? Apresente o vídeo Pros seus parentes Pros seus amigos Pros seus inimigos Olha Vou ser bem sincero Qualquer lugar Vocês peguem celular E façam a turma escrever Até celular de estranho Eu espero que vocês tenham se divertido Bastante desse vídeo Do lado aqui Tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Eu acho que às vezes Você vai gostar Fumar do céu E eu quero que vocês Sorriam sempre Sorriam um montão Quero todo mundo feliz Aqui no canal Tá bom? Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo